Próxima categoria, bodybuilder sênior até 80 quilos, com atleta número 102, Renan Rodrigues dos Santos, treinador Rafael Efraim. Atleta 103, Gustavo de Oliveira dos Santos, treinador Douglas Cunha. Atleta número 112, Bruno Pinheiro de Souza, FC Mastim. E atleta número 113, William Domingues, Centurion Team. Vamos, vamos, vamos. Grava, Catatau, grava, Catatau, grava, Catatau, de novo. Isso, sustenta, quero confiar. Vamos brigar, vamos brigar. Boa tarde, atletas. Duplo bíceps. Boa, Manoré. Aí, aí, aí. Aí, aí. Expansão de dorsal. Bíceps e peitoral. De costa, duplo bíceps. Bíceps. Bíceps e peitoral. Aperta isso. Segura, Gustavo, segura. Isso, fica aí. É seu, Gustavo, é seu. Fica aí. Expansão de dorsal. Bora, velho. Cai pra trás, cai pra trás, Gustavo. Abre a dorsal. Abre a dorsal. Isso. Vai pra trás. Tríceps e lateral. Abdominais e coxas. Vamos lá. Bate pelo chão. Aperta. Aperta todos. Abre a perna. Isso. Semi-relaxados. Isso. Obrigado, atletas. Podem aguardar, por favor, no fundo do palco. Essa foi a categoria Body Build. de até 80 quilos. Por favor, saiam caminhando aqui pela frente do palco. Próxima categoria Body Build e Senior até 80 quilos. Por favor, aqui no palco. Podem entrar. Em quarto lugar, é o atleta número 102, Renan Rodrigues dos Santos, treinador Rafael Efraim. Em terceiro lugar, é o atleta número 113, William Domingues Centurion, Tim. E o vice-campeão do Body Build até 80 quilos é o atleta número 103, Gustavo de Oliveira dos Santos, treinador Douglas Cunha. E o campeão, o atleta número 112, Bruno Pinheiro de Souza, FC Mastin. O campeão, o atleta número 104, Gustavo de Souza, FC Mastin. O campeão, o atleta número 104, Gustavo de Souza, FC Mastin.